E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um... Que era de reforma! Hoje o que era de reforma vai ser um pouco mais curto e mais focado para decoração, afinal a gente terminou a maior parte da casa. Tem coisas grandes ainda para arrumar, mas agora a gente vai para os pequenos detalhes. E um dos mais legais! E aproveitando essa camiseta maravilhosa, a gente terminou ontem de assistir Brands finalmente, agora eu preciso me retratar. Estou triste! E quem é fã do canal aí há mais tempo sabe que eu não vou estar muito Friends e é que cá estou, né? Cá estou com um blog de Friends. E o começo foi difícil, confesso, não foi fácil de assistir, mas logo me apaixonei pelos personagens e enfim... Essa série é muito boa! Podeste porque acabou! E não poderia faltar uma homenagem a essa série aqui na nossa casa. Cheia de referências, geeks e nerds. E também já mostrar algumas coisas que a gente vai colocar na cozinha, mas antes de ir para lá, eu queria dizer que a gente conseguiu comprar as molduras dos nossos quadros. Gente, olha, ou coisa cara, hein? Se vocês querem fazer uma parede cheia de poster, coisa de geeks aí na sua casa... Pensa bem, porque vai dar uma boa graninha. Gente, é muito caro! Não pensei que a moldura fosse tão cara assim. Mas aqui na nossa cidade a gente deu sorte que abriu uma loja que é a MagStore, que é a dica do Brandy Wall Street, e lá tem molduras em tamanho... A 4 e A 3. A 4 e A 3, né? Que são os baileiros, os pintos, a gente conseguiu som desse tamanho e foi a nossa sorte. A gente vai mostrar, a gente não vai colocar eles hoje, mas sim no próximo Diário de Reforma, tá? Mas a gente já vai dar um spoiler aqui pra vocês. Nós compramos essa moldura aqui, ó, pretinha em volta, no tamanho A4. A 4 é o fit? Tá. Uma branquinha, porque essa branquinha aqui nós vamos pintar, ela é de amarelo, a gente já comprou o spray, que é esse daqui. Então vamos torcer pra dar certo e ficar bonito. E o tamanho A3... É maior, né? Eles são duas A4. Então se você pegar ele aqui, ó, e colocar esses três pequenininhos... Gente, explodiu minha mente quando eu descobri isso. Que uma... Exatamente o tamanho de duas folhas sulfite é A3. É o A3, isso. A gente fez também novamente. A gente comprou ele na moldurinha preta e na moldura branca, que a gente vai pensar se a gente vai pintar todos esses brancos de amarelo ou se vai deixar algum branco ou de amarelo. Mas talvez a gente pinte tudo, porque a gente colocou eles em frente ali, a nossa parede de joelhinho, ele sumiu bastante. E a gente viu em algumas imagens, enfim, pesquisou bastante. O amarelo fica muito bonito na parede e tem detalhes amarelo aqui na nossa casa, então acho que pode ser uma boa. Importante, até uma dica. Se você não quer furar a sua parede, às vezes você mora numa casa de aluguel e não pode ficar furando a parede, a gente não vai furar porque a gente não quer estragar os nossos tijolinhos, que são muito lindos. A gente comprou essa fita 3M dupla face pra poder pendurar os quadros. Olha, até parece que a gente tá de novo na casa dos seus pais, amor. Olha a Belinha dando show. Que maravilha. Belinha é a cachorrinha da nossa vizinha, tá, gente? Enfim, aí explica, amor, que tem um peso específico. Também não adianta comprar essa fita e comprar aquelas que não aguentam nada, tá? Então essa daqui, ó, cada 15cm ela aguenta 800g. Então se você fizer as contas, eu vou colocar uma em cada lado, ela vai aguentar tranquilo. Mas tem umas que aguentam até 15kg. Não, perdão, até 5kg. Por 15cm, então é muito peso. Eu só tô com medo dela não fixar tão bem por conta do tijolinho ser poroso. Ele fica soltando uns pozinhos. Mas diz que segura, então vamos ver. E aqui a gente já tem um quadro, um print colocado, para mostrar pra vocês como é que vai ficar. Que é o da Sabrina. Olha só que lindo que ficou. Ficou perfeito. A arte do Two Minds, que a gente pegou lá na Comic Con. E assim, um mega do spoiler. A gente demorou bastante pra definir a configuração de quadros, é isso? Tem alguma dica pra dar? O ideal é colocar no chão, né? Se você já colocar cada um no quadro bonitinho, aí você coloca no chão. E vai tentando montar uma configuração. Porque, por exemplo, algumas imagens, elas são um pouco mais pesadas do que as outras. O que eu quero dizer de pesado? Tipo esse da Sabrina. É um vermelho, é bem carregado. Então se você colocar um desse na parte de cima, e um outro carregado em cima, vai ficar muito pesado tudo de um lado só. Então você tem que ir tentando jogar esse equilíbrio nas cores, pra poder montar uma configuração melhor. Quase um quebra-cabeça, né? Enfim, a gente chegou a duas definições de quadros, mas ainda faltam algumas artes pra gente pegar, porque elas são na horizontal, e a maioria que a gente tem é na vertical. Então a gente precisa definir isso. Tem uma dica muito importante. Se você não tem ideia alguma de como posicionar os seus quadros, tem uma dica muito importante. Entra no Pinterest e coloca lá posicionamento de quadros, que ele vai te dar várias opções pra você poder ter um início da onde você pode começar. E se você quer começar do zero, não tem print, eu acho até melhor. pesquisa a configuração que você gosta pra depois sair procurando lá na Comic Con os prints expostos que você quer. Por quê? O problema nosso é que a maioria dos nossos está na vertical, que é o que fica em pézinho. E pra você montar uma configuração legal, você tem que ter algumas imagens na horizontal. E a gente quase não tem nenhuma. É, então vocês vão ver melhor desse desafio aí nosso em montar os quadros no próximo Diário de Reforma. Mas eu já queria adiantar pra vocês o que tá por vir. E saiu pra quem é de Bauru, se alguém quiser, essa é a... Essa é a três. A quatro. Nosso fit, 18 reais. E a três foi 25. Foi o mais barato que a gente encontrou, porque a gente tinha feito um orçamento há um tempo atrás. Essa quantidade aqui ia ficar uns 400, 500 reais. Eu achei muito caro. Então, essa foi a melhor opção que encontramos. Vamos agora colocar um item muito importante aqui na nossa casa que vocês devem imaginar o que é. A nossa moldura de frame. Um item muito importante pra gente poder colocar isso aqui de forma... Que fizesse mais sentido e ficasse mais bonito. Sim. Ah, é isso? Pra poder ficar centralizado com o time pra quem tem toque. Essa maravilhosa régua... Ah, não. Eu ia comentar. Por isso que ficou confuso o que eu falei. Achei que a gente ia comentar a mesma coisa. Não veio com o olho mágico aqui. Ah, tá. A gente colocou um olho mágico. Meninas, tudo bom? Olá, coisas do bastidores. Como a porta não tinha o olho mágico, quando o marceneiro veio colocar a prateleira eu pedi pra ele furar pra mim. Só que quando ele foi usar a ferramenta adequada pra poder furar, essa porta aqui é oca. Porque ele ligou a maquininha dele e deu uma puxada pro lado. E aí fez um buraco maior do que deveria. Então, essa arruela em volta aqui foi uma forma que eu consegui, assim, esconder o buraco que ele fez. Porque o olho mágico não foi suficiente. Porque o buraco ficou maior do que o olho mágico. Nossa, eu de verdade jamais pensaria numa coisa dessa. Só o Gabriel mesmo. A Gabriela até deu uma leve desesperadinha porque não tinha muito o que esconder. Parece que é do olho mágico, mas não é. Então, ó, a gente vai ter que deixar ela aqui bem no sul. Quer que eu segure pra você? Eu acho que é bom pegar um lápis. Um lápis? Tá bom. Vamos achar um lápis. Olha, gente, que bonitinho. A gente comprou um purificador de ar e uma vela de cheirinho. Enfim, bem vibes natural. Você acha que tá bom assim? Quer confirmar? Cara, tu pôs o olho bom, hein? Que louco! Esse daqui é legal porque ele já vem com uma fita 3M atrás pra poder colar, então não precisa furar também. Geralmente, quando é umas moldurinhas assim, já de decoração que você compra, pronto, ele já vem. É só descolar e pronto. Colocar no bolso pra não jogar no chão. Esse aqui na Gabriela vai brigar comigo. Yay! Eu não sabia, eu achei que ficou... Ah, não, de fato ficou uma colinha aqui, uma outra fita, né? É porque... Ufa! Quando você fala que é dupla face é porque uma face ela cola no objeto e a outra face ela cola na superfície. Acho que assim tá bom. Assim? Uhum. Vai colorar, né? Vai! Pode pôr. Põe! Ah, que bonitinha que ficou! Tadam! Ah, eu amei, amei, amei. Agora é só pintar a parte de roxo. A gente até pensou em pintar, mas ficou com medo de enjoar porque ela é bem de frente ali, ó, porque é o sofá, né? Então a gente vai ficar olhando toda hora pra isso aqui. Não ia dar certo porque ainda mais com as cores que tem no apartamento não ia combinar. Ó, 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 olha o detalhe, olha o detalhe, detalhe! Guarda-chuva amarelo! Ah, que perfeito! E tem mais uma coisa que a gente vai montar aqui na nossa cozinha e o Gabriel com toque tá com medo de ter colado torto, mas, enfim, a moldura ela é meio esquisita mesmo. Mas tá certo. É, porque ela é meio arredondada. É, então, parece que ela tá torta. Ficou. Um charme. Agora a gente vai colar os temperinhos aqui na cozinha que a gente queria gravar pra vocês. Eu acho que a gente já mostrou esse kitzinho que a gente comprou. Ele é só um porto temperos com imã. E a gente viu em séries, enfim, o pessoal coloca na geladeira. E como a gente não tem nenhum acabamento aqui de MF, madeira, como fala? Não tem nenhum nicho, alguma coisa pra pôr os temperos. Na lateral da geladeira, né? Fica meio vazia também, não tem um acabamento. Então, pra decorar, a gente pensou em colocar esses potinhos. Você acha bem fácil ele na internet pra comprar. É legal que ele tem imã e fica tudo bonitinho. Você vai querer escrever no tampa? Com certeza, porque eu não vou lembrar qual que é o coentro em pó, qual que é o curry, qual que é o... Então, vamos lá. Eu gosto de cozinhar, mas eu não vou lembrar o que é o quê. A gente comprou esses temperinhos aqui, ó, já faz um tempo. A gente tem coentro em pó, é... curry, pimenta calabresa, manjericão e chimichurri. E a Gabriela não me deixava usar esses trocinhos aqui enquanto a gente não gravasse o vídeo pra colocar no tempero. Não, quando a gente não... É, tem que mostrar pra galera, né? Eu achei isso aqui tão legal, tão genial, que eu queria compartilhar com vocês. Então, enquanto o vídeo não fosse feito, eu não posso usar esses temperos. Ele é legal porque na lateral ele tem esses furinhos aqui, que é só você girar a tampinha, que ou ele fica aberto no grandão. É, que nem um potinho de temperinho normal, tem um mais pequenininho, ou ele fica aberto no pequenininho. Só que aí tem que ver se... Com exemplo, essa tampa, ela tá um pouquinho frouxa, eu tenho medo na hora de fazer isso aqui, e a tampa sair com o tempero. Então tem que ver se ele vai ser mais bonitinho, ou se ele vai ser funcional. Olha, bonitinho. Olha, bonitinho. Isso é só pra você não se perder, tá? Mas se você não quiser escrever... É, porque tem gente que tá mais acostumado com qual tempero é qual. Então... Não é o nosso caso. Eu tenho certeza que se eu colocar, eu não vou saber qual que é o manjericão, qual que é o chimichurri, qual que é o pimenta calabresa, então é melhor eu escrever pra garantir do que... Vamos testar ali na geladeira já? Vamos. Tá os dois lados, fechado? Então essa é a nossa lateral da geladeira que eu falei que tava vazia, que deu pra fazer alguma coisa. E que a gente gostou muito da ideia dos potinhos magnéticos. É isso. É, Dima. Ai, que medo, porque ele tá bem cheio, viu? Ai, que bonitinho! Ai, que bonitinho! Gostei. Aí fica aqui o manjericão, e ele fica grudadinho, bonitinho. E a gente volta pra mostrar como vai ficar com todos os esquempinhos. Bora colocar os outros. Antes de colar os potinhos aqui, esses são os nossos potes reais oficiais de tempero, e são super bonitinhos. E agora que a gente já reanocou os temperos, a gente pode finalmente colocar a lápis aqui o lado dos outros temperos, que nem, por exemplo, uma rumena do reino, um orégano, a gente usa muito frequentemente. Então é bom comprar bastante e deixar aqui também. Vamos ver como vai ficar. Tô curioso. Eu também tô. Tem que deixar bonitinho. Gostou da configuração? Ficou legal. Ó, então nós temos aqui coentra em pó, chimichurri, curry, orégano, manjericão, e pimenta calabresa. Só pra te falar que eu quero um outro desse pra colocar o resto dos temperos, porque ficou muito bonito. Eu também acho que ficaria legal mais um joguinho desse. Porque aí a gente consegue colocar um bicarbonato de sódio, consegue colocar... Noz moscada. Noz moscada. Consegue colocar sal e consegue colocar... Pimenta do reino. Aí ficaria bem bonitinho. E essa lateral ficaria super legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo simples aqui em casa, com pequenos spoilers do que está por vir. Mas eu queria aproveitar que vocês estão aqui no vídeo, que a gente tá aqui na cozinha de casa, e pedir pra vocês deixarem nos comentários qual deve ser o primeiro vídeo do Cozinha Geek. Sim, a gente comentou que a gente ia fazer receitas de filmes, séries, livros. E a gente quer saber, sei lá, uma cerveja amanteigada, um biscoito do Percy Jackson, e ele... Um McEntice do Todo Mundo Odeio Cris. Que é uma das novas especialidades. Então, deixa nos comentários. E, claro, diz o que você achou dos nossos novos itens aqui em casa. Não esquece de deixar seu like pra poder ajudar a gente a divulgar o vídeo. E se não for inscrito, se inscreva. E em breve voltamos com o vídeo de Comic Con, gente. Abrir o comentário de ingressos. Eu tô muito ansiosa. Tem muita coisa legal pra ver. Então, se inscreva. É isso, pessoal. Valeu, falou e tchau. Ah! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.